Sucesso Anderson Rodrigues e Natanzinho Papai A sua cama foi a magia Acreditei no seu bonde e a coração Já sabia que era só mais um Na sua letra e tradição Você me enganou Você me enganou Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com Marquinhos Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com Marquinhos Alô meu advogado Marcos Saldanha Votou Natan cachorrão Tu e o Luz Essa é pra você Paria de me vizinhar Qualquer ruim meu lugar a cair Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar E eu te amo foi a isca A sua cama foi a magia Acreditei no seu bonde e a coração Já sabia que era só mais um Na sua letra e tradição Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com Marquinhos Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com Marquinhos Alô galera da turma da noite E toda a galera do Tatecuru Um abraço pra Azeitona do Forró Chama Lembo 2 Ok galera Com vocês Azeitona do Forró Gravando pela primeira vez E é tudo ao vivo Arrocha o nome Eu sou Fondeiro Boa noite meu povo Boa noite pro Rumeu Azeitona do Forró Agora o toro cumpriu Boa noite meu povo Boa noite pro Rumeu Azeitona do Forró Agora o toro cumpriu Meu povo pode chegar Forró pra nós dançar Até amanhecer o dia Viver no Forró Até amanhecer o dia Viver no Forró Boa noite meu povo Boa noite pro Rumeu Boa noite meu povo Boa noite pro Rumeu Azeitona do Forró Agora o toro cumpriu Azeitona do Forró Agora o toro cumpriu Meu povo pode chegar Forró pra nós dançar Meu povo pode chegar Forró pra nós dançar Até amanhecer o dia Viver no Forró Até amanhecer o dia Viver no Forró Eita Pisa Eita Pisa Eita Pisa Eita Pisa Eita Pisa Eita Pisa Azeitona do Forró Agora o toro cumpriu Azeitona do Forró Agora o toro cumpriu E good cow levera Azeitona do Forró Agora o toro cumpriu Meu povo pode chegar Forró pra nós dançar Meu povo pode chegar, forró para dançar Até amanhecer o dia, me ver no Sorraia Meu povo pode chegar, forró para dançar Caigo, piseiro, ô Meu povo pode chegar, forró para dançar Até amanhecer o dia, me ver no Sorraia Até amanheceu o dia, vivendo só ia E boa noite, meu povo, boa noite, povo meu Azeitona do forró, agora o touro morreu Azeitona do forró, agora o touro morreu Boa noite, meu povo, boa noite, povo meu Boa noite, quem não aguenta sempre Me chama, 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 vai Azeitona do forró, agora o touro morreu E essa aqui é pra galera de Carolina, toda a galera boa Cai no piseiro Alôzão pra galera da turma do piseiro É diferente Peguei um mototaque, transporte e segurança Respeita, bebê Ela encostou no bailão E trouxe o bolo para os dois lugares E eu com aquele lança na branca Avistei a virgem que vou machucar Espirro e lança Cachorrada vai rolar Espirro e lança O azeitona vai cantar Espirro e lança O azeitona tá aqui de beijar Espirro e lança A galera vai dançar Alôzão pro bar do Pebinha Velha o bar da região O abraço do azeitona do forró Rap e roll O choque das peças Ela encostou no bailão E trouxe o bolo para os dois lugares E eu com aquele lança Avistei a virgem que vou machucar Espirro e lança Cachorrada vai rolar Espirro e lança Quem tá afim de dançar Espirro e lança O azeitona vai cantar Espirro e lança O frio de tá afim de beijar Alô pro lanche da tia Erika O melhor do brejinho Pra todo o Brasil Alô doutor Vidal Alô é o boiadeiro da região Alô Josué Budifácil Pra aí que passa o nome da velha Eu tava aqui pensando Imaginando o meu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você Bebê O que eu faço com você Bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você Bebê O que eu faço com você Bebê O que eu faço com você Te deixa louco pra puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou chorar, você larga a cama Tira sua roupa, chama de bebezinho Te deixa louco pra puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Chama! Alô, doutor, Natana é cá, de açaí e de amarelo Para o mundo todo, papai Estou no abraço igual a leitura do forró Eu tava aqui pensando e bailando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou chorar, você larga a cama Tira sua roupa, chama de bebezinho Te deixa louca pra puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, bebê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E se azeitou do forró Alô, aí do Cunha, meu velho Bota pra estourar Falando de amor Bota pra estourar Alô, Diogo, acessórios, variatário Um abração, meu velho Meu amigo do Lúcio Obrigado pela parceria Vai achando Rap Eta negócio bom Esse aqui é só pra recordar pra a Maria Amor Esse aqui é do eterno Raimundo Paulinho Só pra recordar Eu saí da minha terra, e hoje estou por aqui Da cidade de Beratriz, eu devo a boca do meu Se der saudade eu não sei, em breve eu voltarei A meu velho Piauí Eita, barra e aboada Um abraço pro meu amigo Pedro Saldanha Aquele abraço E eu estava desprezado, ele me adorou Me chamou pra sua casa, muito bom que me deu Pode ir embora muito bem, ficou nesse momento O seu amigo sou eu Bora meu raqueiro pra escolher, rapaz, aquele abraço Manda um forte abraço pra toda a família Paulino Eu saí da minha terra, e hoje estou por aqui Da cidade de Beratriz, eu devo a boca do meu Se der saudade eu não sei, em breve eu voltarei A meu velho Piauí Eu estava desprezado, ele me acolheu Me chamou pra sua casa, muito gostoso Pode demorar muito tempo, ficou nesse momento O seu amigo sou eu Obrigado meu Deus, pra ele realizar esse clipe de trabalho Porque galera, essa é sucesso do meu pai Sucesso da Goiaba Arrocha o nome, eu só fodei Ai, ui, 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 Alô Hugo esperto meu velho, o melhor de Araguaia, arco, giro e papo, o homem da bandana, chama, chama meu friseiro Entro com vontade, com vergonhaba, aí menina, que vontade, com vergonhaba Quando eu vi dar falai, me passei noanco de arara Encontrei o melhor munición e fiquei com vontade Ai, ui, ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui, ai, ui Chama o meu safoneiro Alô, Vidal Nacional, meu véi Fique respeitado Alô, Juscelino Raqueiro, meu véi O Raqueiro abençoado por Deus Alô, Zopo, meu amigo Marco Saldanha E o seu avô Pedro Saldanha E o nosso abraço É o rei da barraria Eita, piseiro bom Alô, Zopo, doinho Ludi E o seu pai Ludi Boys Alô, meu noitinho Em nome de Cachoeira do Genifaco Nosso amigo Marco Genifaco A melhor da região Queria mandar um alôzão pro secretário Leonardo Sousa Secretário de Saúde Aquele abraço Eu queria mandar um abraço Pra turma de José do Raqueiro Aquele abraço Alô, Cris, meu advogado e fiel O homem é espetacular Um forte abraço O nosso amigo Doutor do Atena De Açaílândia para o Brasil Eita, só fodeiro pau de égua Obrigado, meu Deus Pela oportunidade de gravar meu primeiro CD Em nome de Júlio Fabio E meu deputado Fábio Gomes Aquele abraço Eita, só dá e boa festa na barraria Taca o pão, meu só fudeiro E deixa o pão cair fudeiro Alô, Thales, diretamente de Miracemba Tocantins A terra do abacaxi Alô, Lucas Teclas Meu só fudeiro Ponte o bem Arrocha o dó Alô, seu padrão da galera Do Tapecuru e região Alô, seu padrão da galera Do Bregi, meu velho Um abração Que não aguenta a seta Que é estouro pra todo o Brasil No individual nacional Diferente dos iguais Fazendo aquela melhor segurança Alô, boiadeiro Zé Bigode Que é o maior boiadeiro da região Chama, chama no piseiro, vai Alô, Zou, Flavanca Esporte Show Nosso amigo Marcos Henrique A melhor da região Eita, pisada Em nome de Açaí, Pix e Shawarm Nossa amiga Judete E nossa Viviane Aquele abraço, hein Alô, Gugulha, meu velho Alô, Zou, Parreta e Roll Jovem das festas Sucesso, João Gomes Alô, meu amigo Passou, pedeira Diretamente de palmas Tocantins Alô, prendinha Arroja o nó Azeitona do forró Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar ao seu lado Falar do ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida Diferentidade Vem, mata logo Desenho de fazer Sejaqueiro, feliz e verdade Vem, mata logo Que beijo Ponte Vem, já tá bom Com a saudade E eu tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente Já fez um pouco Quero sentir seu corpo Tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente Já fez um pouco Quero sentir seu corpo Alô, Arthur Cunha, meu velho Tiago Frito De Filadão Só toca a ti Alô, Zé Beteu Alô, Marilene Tamo junto, hein Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar ao seu lado Falar do ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida Diferentidade Vem, mata logo Desenho de fazer Sejaqueiro, feliz e verdade Vem, mata logo Desenho de fazer Acabou com a saudade Eu tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez um pouco Quero sentir seu corpo Tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez um pouco Quero sentir seu corpo Taca o pau e deixe o corpo Aí com o Deus Alô, Jojo Porrozeiro E tá com o pé Por um para o mundo Pra escolher Meu amigo Abraça E essa aqui eu vou oferecer Pro amigo Túlio Luz É o nome da Vera Alô, Luz Te bojo garotinho Vem com o azeitão É isso que eu vou sentir Toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo Tu tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tive que fazer, pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Alô Emmanuel Dourado, o ombro dos colchões Manelzinho da barraria Chama, chama do piseiro negro doido Alô Marco Sodanho, nosso abraço E o advogado fiel, hein Eita, pisa Leonardo Secretário, chama Azeitona do forró Tocando os corações Alôzinho, impressão, meu velho Isso é história, mais um Brasil Ter dividido O meu sonho Era ser raqueiro Bola o gato No chão, roda o Brasil inteiro E hoje a joelho do chão E agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vá que sou o sereiro Nunca vou abandoná-lo Faço meu tomo de rei Na cela do meu cavalo Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele que fez A luz que me guia Durante essa estrada E graças a ele Eu sou o rei das aquejadas Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele que fez A luz que me guia Durante essa estrada E graças a ele Eu sou o rei das aquejadas Alô Lucas da mídia E agradeço ao Senhor E agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Eu sou o rei das aquejadas Eu sou o rei das aquejadas Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele que fez A luz que me guia Durante essa estrada E graças a ele Eu sou o rei Eu sou o rei das aquejadas Eu sou o rei das aquejadas E hoje tem aquejadas E a disputa é a acirrada Sei que deu amor E vai tá lá na que bancada E a boiada é pesada Mas o desprezo dela é lindo Eu sei que ela e eu Vamos ver quem vai vencer O boi eu consegui valer Já tinha impressionado ela Ela levantou e foi embora E eu caí da cela Não aguento o seu desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento o seu desprezo Na corrida de Mourão Ela desceu o vaqueiro Não aguento o seu desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento o seu desprezo Na corrida de Mourão Ela desceu o vaqueiro Puxa meu sabonete A lozão pra destruidor É J.F. A lozão contra o tribo É doce É estouro papai E hoje tem aquejada E a disputa é acirrada Sei que meu amor E vai tá lá na quimantada E a boiada é pesada Mas o desprezo dela é lindo Eu sei que é meu E vamos ver quem vai vencer O boi eu consegui valer Achei que tinha impressionado ela Mas ela levantou o futebol E eu caí da cela Só quem sabe vai cantar comigo Não aguento o seu desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento o seu desprezo Na corrida do amor Ela vem ser o vaqueiro Não aguento o seu desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento o seu desprezo Na corrida do amor Ela vem ser o vaqueiro Chama, nego, do Azeitona do forró Pra todo meu Brasil Avançou pra lá do brej E meu velho O brazão E não aguento a cena Que estou pra todo o Brasil Eita, pisar Alô, meu advandado, clinge, meu velho O homem é espetacular